Fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal E nesse vídeo, como vocês bem pude ver no título, galera, vamos falar um pouco mais de GOZ Final World novamente aqui no canal Eu já trouxe alguns vídeos desde a primeira vez que o game chegou em acesso antecipado na Play Store aqui do Brasil, tá? E foi um acesso antecipado totalmente voltado para o nosso país, tá? E de lá pra cá nós não tivemos grandes informações Eu trouxe um vídeo recentemente falando de como é o jogo, a pegada do jogo, que nós podíamos esperar do jogo, tá? Inclusive eu vou estar deixando aí na descrição para vocês E nesse vídeo eu volto falando um pouco mais sobre o jogo com vocês, tá? Mais precisamente sobre uma nova informação que surgiu há pouquíssimo tempo sobre o jogo Não é, digamos que, de grande relevância sim Mas que, digamos, tem uma importância muito grande pelo simples fato do jogo estar sem informações há bastante tempo E a NetEasy Games praticamente não mencionar mais nada sobre o jogo, tá? E essa notícia é muito importante, tá? Ela principalmente surgiu lá na página oficial do jogo no Facebook, tá? Inclusive eu vou estar deixando para vocês aí, para vocês estarem acompanhando também Primeiramente lá naquele site do jogo, aquele antigo site lá ainda De quando você participava daquela primeira beta e tal Aquele site que você conhecia um pouco mais do jogo lá Ao clicar no comments, na parte em que te encaminha para um pré-registro ou algo assim Ou para futuramente o jogo chegar ou ser lançado Ao você clicar ali, ele te já leva diretamente para a página oficial do jogo, tá? E nessa página oficial do jogo no Facebook, vou estar deixando para vocês verem aí Para baixo tem bastante informações passadas sobre o jogo, tá? E a última postagem do jogo, a última informação postada lá do jogo É uma informação bem importante que menciona um pré-registro do jogo, cara Depois de bastante tempo, uma notícia finalmente, digamos que animadora em relação ao jogo, tá? Nessa mesma postagem lá, eles mencionaram o seguinte Deu agradecimentos e um feliz Páscoa E digamos que como um prêmio, assim, ou digamos que como uma bonificação, enfim Em relação à Páscoa, eles anunciaram que no dia 28 de abril O game vai chegar em pré-registro, cara Olha que informação bacana Depois de bastante tempo Deixa cá algumas outras informações Mas não conseguir encontrar mais nada, digamos, mais precisa, tá? Até mesmo se vai ser um pré-registro oficial na Google Play Ou se será no site, chegará no novo site Não conseguir informações relacionadas a isso, tá? A única informação de fato que foi postada lá Eu vou estar deixando para vocês lerem, inclusive aí É justamente essa informação que menciona que no dia 28 O game vai chegar em pré-registro E apenas isso, tá? Mas para a gente que curte muito o game Para a gente que espera bastante sobre esse jogo, tá? É um jogo muito interessante É um multiplayer Com uma pegada, cara, muito bacana Uma proposta realmente muito diferente O mais importante O jogo visualmente é lindo E é muito bem otimizado Muitos aparelhos, muitas pessoas conseguiram rodar o jogo, tá? Então, assim, é um jogo que, ao meu ver, é muito aguardado E essa falta de informação da NetEasy Games E trazer algumas novidades para a gente Realmente nos deixaram muito carente de qualquer coisa sobre o jogo, tá? E por mais que essa informação não seja, digamos, tão relevante Ou, digamos, tão importante assim Ainda assim, ela é bem bacana E digamos que tem um certo peso Principalmente levando em conta tudo isso que eu falei com vocês A gente não tem informações há bastante tempo, tá? Então agora é só a gente ficar de olho Dia 28 de abril O jogo vai chegar em pré-registro Segundo a página oficial no Facebook do jogo Depois de bastante tempo sem nenhuma Qualquer outra notícia Então, para mim, ao meu ver, essa notícia é bem interessante Vou estar deixando para vocês a página oficial Para vocês mesmos estarem indo também lá checar O próprio site do jogo, tá? E mais algumas coisas a mais ali em reação a essa página do Facebook Se eles mencionarem alguma coisa a mais, a gente vai ficar de olho, tá? Mas aí, notícia bem importante de Ziozi Depois de bastante tempo Eu acho que finalmente, agora, no dia 28 Teremos novidades sobre o pré-registro do jogo Daí em diante, são outras informações Aí, a outra história Se será um pré-registro para Ultra Beta Ou se já será para o lançamento global Se vai chegar mesmo na Play Store Ainda aí, já é assunto já para outros vídeos, né? Muitas águas ainda vão rolar embaixo dessa ponte Mas eu achei uma notícia importante Para você que, assim como eu, aguarda o jogo Para você que é fã do jogo E que também, assim como eu Estava muito carente de qualquer informação relacionada ao jogo, tá? Então, a notícia, apesar de ser pequena Eu acho ela bem relevante, bem importante E eu quis compartilhar e trazer aqui com vocês Um vídeo só falando desse jogo, só dessa notícia Porque é um jogo que eu aguardo muito E é um jogo de altíssima qualidade Sem dúvida Um dos jogos, digamos que, mais promissores desse gênero Que nós temos para Mumbai Então, qualquer tipo de notícia Mesmo que seja pequena Já é importante A gente tem que trazer para vocês Tem que compartilhar E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Eu acho que é uma notícia boa E falta pouquíssimo tempo Até o dia 28 Hoje estamos no dia, acho que 18 ou 19, né? Então, falta bem pouco Para a gente poder acompanhar E ver o pré-registro do jogo Apesar de ser apenas um pré-registro Não quer dizer muita coisa Mas, para quem estava sem notícia há bastante tempo Já é algo relativamente importante, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido Vou estar encerrando por aqui Um abraço Fiquem com Deus E fui, galera!